Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez esse episódio falarei aqui de exemplos de protocolos TCPIP. Por que tem que falar dos exemplos dos protocolos TCPIP? Para enveloparmos ainda mais as ideias aqui. E até mesmo porque em episódios anteriores eu citei que por muitos anos tínhamos protocolos de natureza proprietária e outros protocolos de rede, alguns roteáveis, outros não roteáveis, que o TCPIP não começou. As redes não começaram com o TCPIP, as redes não começaram com o protocolo IP que você está usando agora para assistir esse vídeo. Aproveitando que está assistindo esse vídeo, siga acompanhando o canal, siga firme nessa playlist que eu tenho muito o que falar ainda. Vamos citar aqui alguns exemplos dos protocolos da TCPIP. Lembrando que esses protocolos já estão disponíveis apenas. E vamos falar um pouquinho já, já estamos caminhando para o modelo de referência, o OSI, TCPIP. Que o TCPIP em si, que é uma suite de protocolos, que tem protocolo demais ali dentro. Eu vou puxar a lista para você ter uma ideia de quantos protocolos tem dentro do TCPIP. Mas, pensando nos modelos de referência OSI, que entraremos já, já nesse aspecto aqui, o TCPIP reside aonde exatamente? Na camada de aplicação, que é a camada 7 do modelo OSI. Então, temos aqui protocolos da família, da suite TCPIP. Na camada de transporte, inclusive o TCP, reside na camada de transporte, de acordo com a filosofia do modelo de referência OSI e na suite TCPIP no geral. E na camada de internet, que é aqui, inclusive, onde temos dois protocolos aqui. Não, não somente dois. Temos muitos protocolos na camada de internet, mas os dois principais. O próprio IP, que nós chamamos de IPv4, e o IPv6. São dois protocolos que residem, ou estão mapeados, associados à camada de internet ou à camada de rede. Internet da família TCPIP, da suite TCPIP e camada de rede do modelo OSI. Então, somente nessas três camadas é que nós temos a presença de componentes específicos da suite TCPIP. Tome nota, apenas ali. Na camada de aplicação, temos HTTP, o exemplo clássico aqui, HTTP. é o protocolo que você está usando nesse exato momento para acessar o YouTube e conferir esse vídeo. Nós temos muitos protocolos já citados. Eu voltarei a falar deles ali. O HTTP é um exemplo de um protocolo para TCPIP, obviamente. É do TCPIP. Na camada de transporte, temos aqui dois exemplos clássicos, o TCP e o UDP. Ok? Na camada de internet, essa aqui é a filosofia da suite TCPIP. E temos aqui de modelo TCPIP ou suite TCPIP. Os nomes aqui são intercambiáveis. Temos o IP, especialmente o IPv4 e o IPv6. Outros protocolos residem aqui. Varreremos esses camaradas quando formos falar da camada de internet especificamente. Tá, Léo? E agora, para que eu estou fazendo esse vídeo? Porque, historicamente, falando aqui, nas aulas que eu ministro, nos projetos que eu atuo, principalmente quando lidando com os mais iniciantes. Mas é uma coisa que eu já ouvi de pessoas que tinham mais tempo diária, de profissão, que não deveriam estar cometendo uma gafe dessa. Tem gente que acha que há componente TCPIP aqui. Não. Não há. Definitivamente, definitivamente não há. Quando eles pensam na camada de acesso à rede, de acordo com o TCPIP, são duas camadas no modelo OSI mapeadas para ela. A camada de enlace de dados, que é o Data Link. E a camada física, que é Physical. Physical Layer. Aqui é coisa específica da rede, mas no aspecto mais físico da palavra. Aqui você está conectado a rede cabeada à internet. Gigabit. 10 gigabit. Wi-Fi, 802.11, alguma coisa. Enfim, cada tipo de rede de acesso tem os seus componentes próprios, que serão discutidos também no momento apropriado. O que tem de IP ali? Nada. Ah, mas essa rede está transportando o IP. Sim, concordo. Então, essas redes, a camada física e a camada de enlace de dados, essas duas camadas reúnem componentes que são responsáveis por transportar um payload inteiro, que começa pelo IP, depois o transporte, depois a aplicação. Inclusive, isso aqui é demonstrado dessa forma. A mensagem. Você é o computador. Então, aqui você é o cliente. Você é um dispositivo final. Um host. Você possui um endereço IP? Sim, possuo. Está participando de uma comunicação em rede? Sim, estou. Então, você é um host ou dispositivo final. Nesse caso, do tipo cliente. E aqui é o servidor. O nome já fala, né? Servidor web. Chama de server também. Aí você está se comunicando com o servidor e vice-versa. Ou seja, solicitando dados para o servidor. E o servidor está recuperando esses dados e passando para você. Aí está aqui a cartinha. Um envelope aqui. Que contém os dados. Como é que a coisa acontece? Na camada... Assim, é bem abstrato. Eu vou explicar depois por que que é. Mas é ótimo para você explicar a representação de uma rede. Como ela funciona. Então, a aplicação. É uma aplicação que... Que a sua interface de aplicação é HTTP. Protocolo HTTP. Protocolo de camada de aplicação. Então, web. Então, está aqui o nosso HTTP. O HTTP, por sua vez. Ele precisa de serviços de transporte. Ele não faz isso. No código HTTP não há essas funções. A gente está colocando aqui o protocolo TCP para isso. O TCP é responsável por estabelecer um canal confiável. Fazer controle de fluxo. A segmentação da mensagem acima de tudo. E, obviamente, retransmissão em caso de perda. Só que o TCP não implementa serviços de endereçamento, determinação de caminhos e afins. Então, ele precisa do IP. Coisa que eu já falei, na verdade. Então, esses três protocolos aqui. Protocolo 1. Protocolo 2. E Protocolo 3. São protocolos... Pss... Três. São protocolos TCP e IP. Eles fazem parte da suíte de protocolos TCP e IP. E o Ethernet? Não. Internet é Ethernet. Legal. Wireless. Se fosse W Learn aqui, é o Wireless. Se fosse uma rede SDH ou PDH, Ilem. É um rede totalmente diferente. Então, o TCP e IP não exige na camada de acesso à rede. Os componentes dele estão especificados. Na camada de rede do modelo de referência OSI, ou na camada de internet da PDTCPP. Vamos estudar esses dois modelos. Na camada de transporte e na camada de aplicação. Somente ali. É por esse motivo que eu estou gravando esse vídeo aqui. Isso está, inclusive, destacado nesses dois bullets, caso você queira tomar nota. Então, eu espero que você tenha curtido em primeiro momento, compreendido, porque é muito necessário. É, apesar do aspecto muito fácil do que eu estou falando, eu estou atenuando demais a linguagem da instrução aqui, mas eu tenho lidado com pessoas que têm dificuldade de pegar a coisa numa linguagem mais densa, mais técnica, ou indo direto ao assunto de uma forma mais avançada. Então, eu entendo que no meu público, as pessoas que me acompanham, há pessoas que preferem uma dinâmica mais branda. Então, isso aqui é um nível zero, irmão. Segue acompanhando. Pode ter certeza que lá na frente a gente vai estar falando de parafuso. E quem me conhece, sabe que quando eu começo a falar de parafuso, não é qualquer um que aguenta, não. Grande abraço, segue acompanhando e vamos para o próximo vídeo aí. Valeu.